Aqui eu colei um lacinho, tá? Aqui são dois ovinhos de MDF, tá? Que eu até ganhei da Tânia de uma grilanda e acabei colocando aqui, que eu achei bonitinho. E o coelhinho pequenininho aqui, ó. Você vai ter o molde, costura duplo, desvira, né? Deixa um buraquinho aqui do lado, eu deixei um buraquinho aqui do lado, aqui, tá? Faz a caixinha de leite, cadê o moldezinho dele? Tá por aqui, aí embaixo do kit. Já esbaguncei o kit, tá aqui o moldezinho. Caixinha de leite, enche de plumante, fecha com pontinho, ó, deixa eu tirar aqui, ó, tá fechado aqui. Um lacinho, faz um rostinho e o seu pezinho de porta tá aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, quero ver os pezinhos de porta aí na internet, eu sei que elas vão postando bastante. Tchau, tchau, tchau.